Eu fiz alguns vídeos aqui falando que eu não acredito que a praga do Valdemiro Santiago pegaria sobre o Eduardo Costa Que a maldição de Valdemiro Santiago surtiria algum efeito sobre o cantor Eduardo Costa Mas o próprio cantor confessou falência Preste atenção isso aqui que o vídeo é recente, o vídeo está sério Vou colocar aqui já já pra você ver e ouvir e entender tudo Pra quem não sabe, o Valdemiro Santiago, revoltado por o Eduardo Costa, falou algumas verdades Contra esses pastores picaretas, como o próprio Valdemiro, Edir Macedo Entre outros, porque o Eduardo Costa falou algumas verdades O Valdemiro Santiago se doeu e amaldiçoou o cantor Eduardo Costa E depois disso o cantor vem passando por maus bocados, maus pedaços Mas o que ele fala sobre Deus, o que Eduardo Costa falou sobre Deus também nesse vídeo É impactante e você vai ficar surpreso com o que ele falou sobre Jesus, sobre Deus Eu fiquei de boca aberta a ouvir o que o cantor confessou Querido, esse vídeo aqui está sério, está importante Você vai sair desse vídeo aqui com um aprendizado enorme Você vai sair daqui diferente depois de ver esse vídeo Porque tem algo impactante pra eu te mostrar aqui Que o próprio cantor Eduardo Costa falou Você vai continuar orando por ele Eu peço a sua oração por ele porque está sério isso daqui Mas antes, seja bem-vindo A sua presença aqui é um prazer A sua presença aqui é um prazer muito grande pra mim Fico feliz em ter você uma vez mais aqui nesse vídeo Você que está me prestigiando aqui, vendo esse vídeo Eu te convido a dar o seu like Você não vai se arrepender e fazer o seu comentário aqui posteriormente Sobre o cantor Eduardo Costa Sobre o assunto que nós vamos tratar aqui nesse vídeo Se inscrever porque isso ajuda demais a esse canal, certo? Queridos, antes de trazer o vídeo que vai impactar Que vai mudar o seu ponto de vista sobre o cantor Eduardo Costa Sobre aquilo que ele falou e sobre essa maldição que foi lançada sobre ele Eu quero lembrar você que ganhar dinheiro na internet ficou muito fácil hoje em dia Você pode ganhar dinheiro nas redes sociais fazendo vídeo Você pode ganhar dinheiro vendendo alguma coisa nas redes sociais O que você não pode fazer é ficar de fora das redes sociais ou do marketing digital Você quer mudar de vida? Você quer sair da carteira assinada? Você quer sair do 1.300, 2.000, 4, 5 mil reais por mês? Você quer sair disso e começar a migrar pra 10, 15 mil reais Trabalhando só com a internet, trabalhando só com o celular E melhor, sem aparecer, sem fazer vídeo De uma forma 100% honesta De uma forma que você vai olhar e falar Nossa, como que eu pude ficar fora disso? 100% honesta, sem aparecer, sem gravar vídeo Olha, eu vou disponibilizar pra você aqui agora No primeiro comentário fixado Agora, no primeiro comentário fixado aqui Você pode olhar que tem um link aí Você vai entrar nesse link e você vai começar a mudar de vida Vai trabalhar com a internet e mudar a sua realidade No finalzinho aqui eu vou mostrar algo surpreendente Que está acontecendo com muitas pessoas Que aceitaram esse desafio de entrar aqui De clicar aqui e tomar posse das suas bênçãos, certo? Dito isso, todos vocês sabem que acompanham esse canal Sobre o cantor Eduardo Costa Sobre as especulações Sobre o estado de saúde do cantor Até porque ele perdeu Quase 30 ou 40 quilos, se eu não me engano Ficou muito magro Mas isso aí seria apenas uma parte Da maldição do Valdomiro Santiago Que na verdade o próprio cantor Confessou que ele apenas está fazendo dieta E regime para emagrecer E ele emagreceu muito Veio um emagrecimento pesado aí Só que o que muitos não esperavam O próprio Valdomiro Santiago Ele disse que o Eduardo Costa morreria sem nada Ele perderia tudo Veja esse pedaço E ainda roga uma maldição Para que ele perca tudo que tem Acompanhe O cantor lá, o Petubado lá Pensou porque ganhou dinheiro Foi Deus que permitiu ele crescer Só que ele perde tudo também Vai perder tudo É isso mesmo Quem fala lá desafiando Você não viu falando Ô pastor, não, moça Os pastores Todos nós Nós estamos expulsando Não da vida dele Expulsando da vida de quem quer Sim Lá acumula mais ainda Fica que nem pegue mamona Sabia, né? Pô, eu estava chorando aí Falando que ia abandonar a carreira É Sua carreira acabou mesmo Você acabou com a sua carreira Você desafiou Deus, rapaz Aí o sujeito vem lá falar besteira Expulsa o coronavírus Graças a Deus Eu tenho expulsado mesmo É só você ver os testemunhos aí Eu tenho orado E Deus tem curado Deus tem restaurado vidas Eu tenho aqui dentro do estúdio Aqui agora Tem eu Tem o rapaz ali Eu tenho O bispo É Agora você acha que eu vou orar Para expulsar ele da sua vida E você que está Que está perseguindo a gente Vou nada Vou nada Mas não vou mesmo Que não adianta também Não adianta Porque ninguém aqui vai enganar Deus O sujeito está Está denegrindo a imagem Da obra de Deus Você acha que Deus vai curar ele? Vai nada Ora para acabar com a epidemia Eu estou orando Estou orando para acabar Na vida de quem crê Na sua não Na sua vai continuar Você não pode falar isso Posso falar Também calar minha boca Eu posso falar Porque o sujeito é um endemoniado Cachaceiro, endemoniado Mentiroso O cantor lá É É um cachaceiro Pois bem Algumas pessoas podem dizer Mas isso aí não aconteceu Isso aí não vai acontecer Até porque o cantor É muito rico Ele é milionário Tem mansões Carros de milhões Aviões Como é que isso vai acontecer? Porém não é bem assim Porém não é do jeito Que você está pensando não O negócio foi bem mais embaixo O negócio foi bem mais preocupante Eu quero te mostrar aqui agora Nesse vídeo aqui Veja isso Ninguém acreditou mais Ninguém quer Virava a noite Pagando um monte de dívida Sem ganhar dinheiro Porque nossa carreira foi Primeira a parar E a última a sair Vendi Vendi prédio Vendi avião Vendi casa Vendi lote Vendi um monte de coisa Quanto tinha gente pra comprar Eu fui vendendo pra ver Até onde ia Não quebrei Mas cheguei quase lá Mas Deus é tão maravilhoso Que Nos trouxe de volta A superfície Eu digo sempre que quando você Está no fundo do poço Quando você chega no fundo do poço Não procura Nunca tenta buscar a superfície Não tenta buscar a superfície Não Busca o profundo Desce um pouco mais Porque Deus não está na superfície E nem no fundo Deus está no profundo E quando nós alcançamos o profundo Nós encontramos o eterno E quando eu estava no fundo Eu Não sei de que maneira Eu busquei o profundo E Deus estava lá Pois bem O cantor confessa que passou Para a beira da falência Ele passou ali na rapa da falência Para perder tudo Acredito que O cantor Eduardo Costa Tenha encontrado algo Muito profundo Dentro dessa quase falência Até porque Ele diz o seguinte Não procure Deus na superfície Quando você estiver no fundo do poço Não procure Deus na superfície E nem vai para mais fundo E nem no fundo do poço Procure Deus no profundo Eu sei que vocês que são inteligentes Espirituais Entenderam O que o cantor quis dizer Com essa palavra E é engraçado que muitos de nós Só encontramos com Jesus Verdadeiramente no fundo do poço Porque quando você está no fundo do poço Que não tem como você descer mais Aí você vai Para o profundo com Deus Olha que maravilha Você entra no profundo com Deus Você começa a mergulhar No profundo No sobrenatural Encontra o Senhor Você sabe por que Que o cantor Eduardo Costa Diferente de outros Artistas Que faliram Porque houve Uma controvérsia aí Entre evangélicos E Entre Uma suposta Zombaria Com Deus Você sabe por que Que o Eduardo Costa É diferente Desses outros cantores Que faliram E perderam tudo Por causa de uma coisa Que nós precisamos ter De humildade E reconhecer Que sem Deus Nós não somos nada Pode falar o que quiser Do cantor Pode falar que ele Blasfemou Pode falar que ele Zombou de Deus Que na verdade Ele não fez isso Mas o que muitos Não podem negar O que ninguém pode negar É que ele tem fé Em Deus É que ele tem Fé para reconhecer Que sem Deus Ele não pode nada Ele é humilde Para reconhecer Que sem Deus Ele é apenas pó E barro E a mensagem que ele passa É profunda Procure Deus No profundo Busque Deus No profundo Ele está dizendo Se aprofunde No espírito E busque o Senhor Porque quando você Achar que está perdido Está falido Não tem mais o que fazer Está perdendo tudo Você vai encontrar Deus No profundo No íntimo E aí a sua história Vai mudar Ele conta Que Deus está Restituindo Tudo o que ele perdeu Ele voltou Com força total E eu quero Que Deus Prospere muito A vida dele E quero que ele Venha reconhecer Cada vez mais O amor de Deus Pela vida dele E que ele possa Em Cristo Jesus Ser feliz Ser abençoado Entender Que sem Jesus Nada somos E que só Jesus É o caminho A verdade A vida E que a única forma De chegar ao Pai Que a única forma De chegar no céu A única forma De viver uma plenitude Com Deus É através do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Coloca sua mensagem aqui Comente aqui sua mensagem De apoio ao cantor Que Deus abençoe Gosto muito do Eduardo Costa Deus abençoe o cantor As vezes a gente faz As vezes a gente faz alguma Como se diz Algum sensacionalismo Aqui e tal Mas é porque A gente é youtuber A gente tem que ganhar dinheiro Trabalhando aqui Mas eu amo a vida Desse homem Deus abençoe Até uma próxima Eu me chamo Ed Fernandes E é um prazer Estar aqui no canal Do nosso irmão Ed E hoje eu vou trazer Uma oportunidade Para vocês Que estão aqui no canal De estar faturando Através da internet De estar prosperando Ali juntamente comigo Eu vou te ensinar Vocês a fazer De mil Dois mil Três mil reais Até quatro mil reais Por mês Trabalhando de uma forma Honesta e segura Você tem nada a ver Com joguinho de aposta Nada a ver com pirâmide Esse joguinho de trigo Nada a ver com essas baboseiras Que eu creio que vocês Têm visto na internet Aqui é um trabalho Honesto e seguro Então clica aqui agora No link No comentário fixado Ou lá Na descrição do vídeo Que eu vou te atender Aqui ó Vou te explicar Tudo como funciona Tudo como você deve fazer Para estar prosperando Através da internet Você pode ver Esse espinho aqui Eu dei alunos Me agradecendo E o próximo Eu quero que seja você também Então não perca tempo Clica agora aqui No comentário fixado Ou lá no link Da descrição do vídeo Que eu vou te explicar Tudo passo a passo Como funciona Tá bom Deus abençoe a todos